Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um DAR. Hoje vamos falar de Behance Peaks. E hoje eu trouxe o trabalho de um cara que eu sigo faz há um bom tempo já. Um cara que eu acredito que seja um veterano, quando se trata de retoque de imagem e tudo mais. O nome dele é Diego Speroni. Para quem não conhece ele, ele já teve várias publicações na Archive, já ganhou canes. O cara trabalha com isso, eu imagino que faça mais ou menos uns 20 anos, 20 e poucos anos. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou mostrar um trabalho hoje que ele fez junto com a filha dele. E eu vi que ele é de Buenos Aires. Mas, hermano, e hoje eu acho que ele mora na Europa. Eu não sei se ele mora em Buenos Aires ainda. Mas ele faz trabalho com todo mundo. Eu vou passar rapidinho pelo perfil dele aqui para vocês darem uma olhadinha. O cara tem muito trabalho bom. Ele tem um tratamento de cor muito fina. Ele tem um estilo, tem algumas fotos, algumas produções que ele faz. Vocês vão notar que ele tem meio que um padrão visual que ele faz às vezes. É mais ou menos nessa linha aqui, de cor. Cadê? Essa é mais escura. São as cores meio... Como fala? Muted colors, né? Então, você pode perceber aqui, nesse aqui. Tem alguns projetos que têm uma linha de cor bem semelhante. Eu acredito que seja parte do estilo dele. Porque você consegue ver em várias imagens que são parecidas. Mas ele também mostra versatilidade trabalhando em um monte de outros jeitos. Trabalhando com cores, fazendo imagens bem diferentes. Você pode olhar aqui. O cara tem um portfólio ridículo de gigante. E você vai perceber que ele trabalha com... Ele é um cara versátil. Ele faz tudo. Só quis falar esse lance de algumas imagens. Você tem mais ou menos uma cara. Porque eu sigo o trabalho dele já faz tempo. E é uma coisa que me chamou a atenção. Porque eu venho estudando, o trabalho dele venho comparando com outras coisas. Eu gosto bastante de fazer isso. De comparar o trabalho. De ver a evolução dos artistas que eu sigo durante os anos. Então, eu consegui perceber isso. Você consegue perceber essa também. Eu tenho uma estética um pouco parecida com aquelas que a gente já viu. Isso não é um problema. Ainda mais para um cara que é veterano assim. Talvez isso sejam até alguns trabalhos pessoais dele. Eu não fiz uma investigação muito grande. Nem vou fazer. Porque eu não acho que tem nenhum fundamento. Mas, então. Eu quis trazer ele. Porque é um cara que eu admiro. E é um cara que sempre está fazendo coisa diferente. Um cara super criativo, sabe? Até eu mostrar um trampo dele rapidinho aqui. Isso aqui é uma ilustração, galera. O cara fez um projeto de ilustração. E olha o nível das ilustrações do cara. Eu nem sabia que ele era ilustrador. Mas dá um ligue no... Da onde o cara saiu. E aonde o cara chegou. Sabe? É um resultado ridículo. Ainda mais quando você compara com a foto. E depois você compara com o que ele fez. Cara. É sensacional. Sensacional. Vamos comparar essa aqui. Com a primeira. A primeira que ele fez aqui. Muito foda. Sobrenatural. Então, estamos falando de um trabalho de um cara que é... Eu acredito que seja fotógrafo. Virou retocador depois. Que é um retocador fodido. Num nível altíssimo. E ele também é ilustrador. E eu acredito que ele também deve fazer alguma coisa com... Não sei se ele trabalha com CGI. Pelo menos nos trabalhos que eu vi. Me parece que não foi usado. Mas eu não vou falar isso. Porque também seria uma coisa ridícula da minha parte. De falar que o cara não usa CGI. Eu acho que provavelmente algum desses trabalhos aqui deve ter. Eu acho que esse aqui talvez tenha. Ou não. Talvez ele... Ele faça tudo com foto. Eu imagino que não. Mas deixa eu só ler aqui. Diego Speroni foi... Foi nascido em Buenos Aires. Em 1974. Desde muito cedo. Passou tempo com workshops. Fotocrônicas. Print houses. O pai dele trabalhou... Ah! O pai dele trabalhava em casa de print. E a mãe dele era pintora. Porra! Fudido. Por isso que o cara... O cara é igual o Pepe, né? Já nasceu... Uá! E aí ele começou fazendo lições de desenho e pintura. Depois ele começou a trabalhar com design gráfico. Depois foi para uma agência de publicidade. E começou a ter alguns steps. Alguns steps não. Alguns passos para que ele virasse retocador. E ele finalmente começou a trabalhar com isso na idade... Quando ele tinha 27 anos. Que legal. Que legal. Especializado Richard Stein the Mix. É. Que combina um monte de estilo com fotografia. É. Ele é muito foda, galera. Ah! Aqui. Aqui fala. Atualmente ele vive em Madrid. Legal. Legal. Muito foda. Muito foda. Bom. Chega de ficar babando ovo. Agora vamos ver o trampo do cara. Essa semana, galera. E eu vou falar um pouco de luz. Tá? Vou falar de luz. Porque a semana passada a gente falou de criatividade. E essa semana eu quero falar sobre luz. Até porque ele tem um... O... Ele tem uma percepção muito legal. Esses trabalhos que eu trouxe aqui. Vocês vão perceber que são trabalhos um pouco similares. Assim. Vocês vão ver que o trabalho é um pouco escuro. Tem algumas fontes de luz. E algumas coisas acontecendo ali. Mas eu queria trazer esse trabalho. Que eu achei legal. Porque é o seguinte. Você não precisa inventar... Tipo. Você não precisa de um set. Pra fazer uma sessão de fotos. Sabe? Você não precisa... De um acesso a um estúdio fodido e tudo mais. Cara. Você consegue se virar com algumas coisas. Lógico que nesse caso aqui. Ele tem o estúdio. Porque você imagina o cara fazer tudo isso aqui. Tudo isso que você tá vendo na tela aqui. Foi foto. Tá, galera? Eu vou mostrar o vídeo já já pra vocês verem. Ficarem de boca aberta. Mas ele até deixa uma descrição aqui. No The Ash Project. Nada de 3D. Nada de CDA. Tudo no set. Então. Essa descrição na real foi o que me chamou a atenção. Pra trazer esse trampo. Porque eu falei assim. Cara. Vamos ver o nível de produção que o cara tem. O nível de atenção ao detalhe. Porque isso é uma outra coisa que eu gosto bastante de estudar. De perceber. Sabe? Porque. Quanto mais você aprende. Quanto mais você começa a evoluir. Mais coisas você quer colocar. E mais coisas você tem que checar. Pra saber se tá tudo certo. E eu achei super interessante. Então vamos olhar aqui. Eu acredito que seja uma campanha. Pra parar de fumar. É. O projeto de cinzas. Lógico. E aqui. Vamos passar pelas imagens. Rapidinho. Você percebe que é uma imagem super sombria. Numa casa. Que o cara basicamente. Tá ali só pitando. O dia inteiro. E não faz mais nada. E o cara pitou tanto. Que a casa dele inteira. Virou um cinzeiro. Basicamente. Então você tem bastante fumaça. Você tem bastante sujeira. Então quer dizer. Que se você tiver. Algumas fontes de luz. Nesse ambiente. Elas vão ressaltar. Não só o ambiente. Mas também a atmosfera. Criada por essas. Por essas partículas. Que estão no ar. Você percebe que o ar. Tá bem. É. Bem grosso. Não vou falar grosso. Mas ele tá. É. Bem grosso. Tá com partículas. E você percebe. Que ele conseguiu fazer. De um jeito. Que a luz se caça direcional. No cara. E ele também brincou. Com contras ali. Pra iluminar. Perfeitamente. Jogou algumas outras luzes. Na cena. Pra fazer. Pra deixar a cena. Iluminada. Como um todo. Mas sem perder o foco. No personagem. Nos personagens principais. Que nem ele tá mostrando aqui. E cara. Essas imagens ficaram muito foda. Puta que pariu. Ficou muito legal. E a hora que eu vi. Que ele fez com. Com foto. Essa aqui até. Já é um. É um pouco menos. Difícil de fazer. Porque não tem que sujar tanto. Porque eu fiquei imaginando. Cara. Você imagina o tempo. Que levou. Pros caras. Sujarem. Essa parada inteira. Vamos dar uma olhada no vídeo. Então. Pra gente dar uma conferida. Que eu achei muito foda. Puta que pariu. Dar um full screen aqui. Eu acho que ele é o. Eu voltei tudo aqui. Se eu fizer só aqui. Pausa. Ah beleza. Eu quero só mostrar. Quem que é o Diego. Que é o carequinha. É esse cara aqui. Esse que é o Diego Speroni. Eu acredito. Vamos seguir. Nossa. Vou fazer. Eu amo isso. Sabe. Tá num set. Eu fiz um projeto. Com a minha mulher. Esse fim de semana. Vou mostrar depois. Quando eu estiver pronto. Mas cara. É um tesão. Fazer foto. E pensar. Você tem uma ideia na sua cabeça. Conseguir reproduzir. Eu até fiz um brainstorm. No Mid Journey. Mas enfim. Não vou ficar falando muito. Vamos ver o trampo do cara. Vamos ver o trampo do cara. Olha o tanto de sujeira. Que eles tiveram que trazer para o set. Cara. Você imagina o trampo que deu para limpar isso. Mas é muito legal ver a dedicação dos caras ao craft. Tá ligado. É muito foda. Essa aí não tem no Behance. É muito legal ver o trabalho do cara. Vocês percebem. Agora vamos só analisar essa imagem aqui. Um pouquinho mais de perto. Beleza? Ele construiu o set lá. Para fazer. Certo? Então. Você percebe que ele tem uma luz direta. Entrando pela janela. Por isso que ele faz esse efeito bem legal da volumétrica aqui. O famoso God Raise. Para quem curte o inglês. E cara. O trabalho de dedicação dos caras no set. Para fazer tudo ficar muito legal. Deve ter sido horas de trabalho. Você percebe que o fato dessa luzinha estar aqui. Ela ajuda muito no clima da cena. Porque você cria uma dualidade de cores aqui. E faz uma transição bem suave. Tá certo que é uma foto sombria. As cores não vão ser bonitas. Elas não precisam. Elas não vão ser tão bonitas. Mas tá legal pra caramba aqui. É que eu falo. Não é pra ser tão bonito. Porque é uma parada mais sombria. Pra mostrar que é o problema de se fumar. Faz mal e tudo mais. E você percebe que se ele não tivesse colocado um outro holofote aqui. Do lado esquerdo. Onde ele faz essa... As luzes aqui nessa porta. Nessa parte. Ficaria um pouco vazio. Então é importante às vezes. Quando você tá compondo a sua cena. Ter pontos de interesse. Que nem aqui. Por exemplo. Essa luz verdinha no... Na pia ali. Pra compor a sua imagem aos poucos. E ter detalhes. E ter... Detalhes de luz e de cor. Que vão ajudar a compor. Se não tivesse aqui, por exemplo. Ficaria um pouco mais escuro. Entendeu? Aqui também. Então, dessa forma. Você vai trazendo áreas de interesse pra sua imagem. E ela vai compondo ela melhor. Você percebe que... Os personagens aqui ficaram super bem definidos. E ficou um aspecto super legal. Bom. Vamos pro próximo. Esse aqui eu achei super legal. Que ele fez com a filha dele. E foi quando começou a pandemia. É um projeto simples. Mas... Que mexeu muito comigo quando eu vi. Porque quando começou a pandemia. Quando a gente tinha que ficar em casa. A gente não sabia muito bem o que ia rolar e tal. E ele decidiu fazer esse projeto com a filha dele. Acho que eles fizeram uma competição entre eles. É. Acho que eles fizeram uma competição entre eles. E... E ele acabou... Não. Não, não fizeram uma competição. Eles fizeram... Ah, não fizeram uma concursa. Tá certo. E a filha dele que ajudou ele a fazer algumas fotos também. Bom. Vamos ver o trabalho aqui. Mais uma vez. Tem uma luz entrando de fora. Que eu acredito que às vezes pode ser até uma luz natural. Pela intensidade dela. E você vê que eles trabalharam com coisas que tem... Que eles tinham dentro de casa. Tipo, colocou um abajur aqui. Uma luz aqui. Colocou uma luz aqui. Colocou umas luzinhas atrás da TV. Colocou uma coisinha aqui. Umas velinhas. Pra quem gosta do tal do... Do... Gaussian Blur. Isso aqui é um desfoque fotográfico. Tá, galera? Então, é um desfoque mais realista. Mas você percebe que o cara fez isso dentro de casa, cara. E olha como as imagens ficaram legais. Olha como o cara tem uma noção... De aonde iluminar. Por que iluminar. E como ele trabalha as cores dele. Muito bem. Muito bem. As imagens... Mesmo que simples, ficam sensacionais. Porque o cara sabe compor. O cara sabe o que colocar no frame dele ali. Pra chamar a sua atenção. Essa aqui ficou muito legal. De novo. A luz azulzinha entrando. Uma vela. O fato do copo. O copo é vidro. O vidro vai refletir. Vai causar refração. Traz uns efeitos legais. E ele colocou essa lamparina aqui. Acho que tem uma outra luz entrando. Pra bater aqui, eu acho. Mas você percebe que ficou um projeto muito interessante e simples. Às vezes... A gente falou de criatividade na outra semana. Você não precisa ficar inventando o novo Transformers super radioativo. Cara, às vezes trabalha com o que você tem, sabe? Tenta achar soluções dentro daquilo que você tem... Das coisas que você tem acesso. Porque isso vai trazer muitas coisas... Isso vai fazer o seu cérebro funcionar de uma forma diferente. Bom, agora vamos pro último aqui. Como eu disse, esses três vão ser similares. Porém, cada um tem a sua particularidade. Esse aqui, o nosso amigo, está num escritório, né? Meio que numa warehouse da vida. Tá pitando seu cigarrinho ali. E ele tem uma luz em cima dele. Bem em cima. Você consegue ver os highlights. Os highlights na mesa. E afetando no chão. Ele tem esse outro abajurzinho aqui. E ele tem uma luz lateral. Que eu não sei se é de uma mesa, que é alguma coisa. E você percebe que o cara conseguiu compor de uma forma muito legal. Porque ele meio que dividiu o rosto do nosso hero aqui. E ele ficou dividido entre o azul e as outras cores que estão aqui. E ficou muito legal. Mais uma vez. A composição do cara. O jeito que o cara usa pra preencher o espaço. O trabalho e o cuidado que ele tem com todos os elementos que estão na cena. Pra trazer esse storytelling que ele quer contar. E ele quer contextualizar os shots dele da melhor forma possível. Pra que essa história que ele está querendo contar seja crível. E também ele possa passar as emoções que ele quer com essa imagem. O fato do cara estar aqui. E estar um pouco meio depressivo. Você não vê que ele não está feliz. Provavelmente você já está ali trabalhando faz mil e anos. Você percebe que ele já fumou aqui vários cigarros. Então o cara passou um tempo ali. Parece que ele está meio que preso no trampo. E é uma foto que ficou muito legal. E traz muita personalidade pra foto. Traz muita personalidade pra imagem. E é uma coisa bem... Ah, ele ganhou um prêmio aqui. Legal. Ah, do... Como que chama esse prêmio? É do One Island. Mas muito legal o trabalho do cara. E pra quem quiser conferir mais, galera. Pode vir aqui no site dele. Ou no Behance. Esse aqui foi até o trabalho que eu tinha mostrado pra fazer a... Passar revisão pra um cara semana passada. Não lembro o nome agora. Aqui eles fizeram os dois climas, ó. E aí lembra que eu falei de adicionar o congelamento e tudo mais, ó. Pegou várias referências aqui. E depois foi fazendo. E foi adicionando tudo. Não sei se ele fez com fotos, fez com 3D, se ele fez com... Mas eu imagino que ele deve fotografar bastante. Mas também acho que ele combina CGI no trabalho dele. E é um cara que tá num trampo de alto nível. Você percebe que todo ano ele tá ganhando prêmio. Ele tem... Só trabalha com conta gigante. Então é um cara que construiu o seu... Vou mostrar até o carrinho dele aqui. Construiu um portfólio variado. De altíssima qualidade. E hoje em dia o cara tem a oportunidade de trabalhar com essas marcas animais. Animais e fazer trabalhos sensacionais. E que vão ditando os standards da nossa indústria. Beleza? Esse foi o DAR com o Diego Speroni. Eu gostaria, queria convidar vocês pra perder um pouquinho de tempo. Sabe? Checa o trabalho do cara. Vai no Behance do cara e vê. Tem várias ideias legais. Ele trabalha bastante com... Com o advertisement, que é propaganda. Ele faz carros. Ele faz comida, produtos. Ele faz fashion. Ele faz editoriais. O cara faz portrait. Você vê que nos portraits dele, ele já coloca um pouco mais dessa... Dessa identidade de cores que eu falei que ele sempre faz. Você percebe que tem um pouquinho mais aqui. Que são as cores um pouco mais dessaturadas. Com não tanto... Com não muita saturação. Com não muito contraste na pele. Em alguns casos aqui. E o trabalho pessoal dele. Vamos ver o trabalho pessoal dele. Porque o trabalho pessoal dele é... Ah, já no trabalho pessoal dele já é... Ah, legal. Deixa eu ver só isso aqui. Bom, não sei o que que é. Bom, a gente vai ficando por aqui então galera. Vejo vocês no próximo episódio. Lembrando, quem puder ajudar a gente dando share nos vídeos. Quem puder também estar compartilhando. Quem puder ser nosso subscriber. Tudo isso ajuda para que a gente tenha todas... Que venha toda semana aqui trazer um... Trazer trabalhos desse nível para vocês. Passar informação. Tentar fazer com que vocês tenham insights. Comecem a estudar mais para vocês aplicarem isso no trabalho de vocês. Beleza? Meu nome é Hugo Seleviva. Eu vou ficando por aqui. E eu vejo vocês no próximo. Evelãs.